Filmes com temas científicos é o que não falta. Agora, imagina utilizar esse tipo de filme para discutir assuntos aprendidos em sala de aula. O projeto Neurociência, Cinema e Pipoca vem com essa proposta. A cada mês, um novo filme e uma nova discussão. Então, a gente tem exemplos de alguns filmes. O atual que a gente vai usar é o Inception, que é a origem. E a ideia é, é possível inserir alguma informação no cérebro enquanto o indivíduo está dormindo? A gente sabe que o sono tem um papel, o sonho, na verdade, tem um papel de consolidação de informações. E alguns trabalhos que foram publicados recentemente mostram que é sim possível ativar diretamente o circuito neural e fazer com que o indivíduo modifique o comportamento através do sono. O filme A Origem, explicado pelo professor na entrevista, vai ser exibido amanhã às 5h30 da tarde no Cade 1. É só entrar no auditório e garantir o acento.